É sério mesmo, é sério mesmo, é sério mesmo Vamos chegar, vamos chegar Aí chama as colega, tá ligado? Chama as amiguinhas, tá ligado? Aí o cara é brabo mesmo, o cara é brabo O cara é brabo mesmo, o cara é brabo Só toca melhor, só toca melhor Aí, tá de xô lá da pancada, filha da puta Desce gostoso batendo o bumbum Desce gostoso, desce gostoso Desce gostoso batendo o bumbum Desce gostoso, desce gostoso Desce gostoso batendo o bumbum Desce gostoso, desce gostoso Desce gostoso batendo o bumbum Desce gostoso batendo o bumbum Eu sou bonita, cheirosa e bato palma com o bumbum 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 E se é o GFDC O alfa do Mandela 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 E aí